O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão de Monique Medeiros, ré pela morte do filho Henri Borel. A defesa de Monique tentava converter a prisão preventiva em domiciliar. O menino foi morto em 2021. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.